Salve, salve rapaziada Não tem nada melhor que um dia de chuva desse aí Que não dá pra estar moendo lá fora com a moto Pra nós já decidir desmontar ela toda pra fazer a reforma, não é não cara? É isso aí né, a gente tem que aproveitar já que não podemos se molhar na rua né Galera, sinceramente eu tava me enrolando pra nós não desmontar a V-Monster Porque até agora nós não sabemos a cor pra fazer nessa moto A cor ou a combinação de cores que nós vamos utilizar aí Então já vai deixando muito comentário Porque esse vídeo nós vamos vasculhar tudo Vamos responder os que nós conseguimos responder aí pra vocês E nós temos que achar a cor certa Porque agora vocês estão vendo ó O bagulho vai ser desmanchado E só vai ser montada novamente Finalizada, prontinha E vamos ver se conseguimos documentar essa moto também Vai ser a única maneira de nós curtir esse projeto por aí Se não, ela tem que ficar só de exposição aqui na oficina Só andando aí pelos lados e tal Não dá pra sair na rua né I'm nervous on the surface, I look fine My brain feels heavy, my traumatized mind And I'm so tired, I can't feel my eyes Daniel vai me matar aqui ó Foi ele que fez essa parte elétrica E ele é meio ciumento nessas partes né Então como ele não tá aqui na oficina hoje Tô eu desmontando a parte elétrica que ele fez Ele tinha feito uma elétrica toda mais simples Com os fios somente emendados Pra gente poder testar Ver como é que a moto se comportava Pra depois na hora da montagem definitiva dela Ele ia fazer daí as conexões todas com o plug Mas eu sou obrigado a mexer né Já que ele tinha feito a fiação toda interna Por dentro do chassi Ele fez os fiozinhos aqui ó Todos passados Sem conexão E depois ele que lute Pra tentar lembrar o que era cada fio né Ah sem dúvida cara Quando chegar e ele ver Ele já vai mudar a cara Sabe E já vai querer ficar brabinho com nós Nós tá mexendo aqui ó Quem foi que mexeu os dedos aqui Nessa parte elétrica? Nossa senhora Achei que tava falando outro idioma agora Removendo a bateria Da nossa V-Monster Olha só Essa bateria foi feita Porque não tinha espaço Pra uma bateria de moto Aí no chassi Sem que ela ficasse aparecendo Né rapaziada? E essa aqui Ficou bem legal Acho que aprovou essa bateria É feito tipo com umas Umas pilhas de notebook Ficou bem da hora Pô tem dois fios aqui em cima Indo pra baixo do chassi Pra onde é que é aí cara? Ah deixa eu ver aqui Cara ele sai aqui embaixo Pra um interruptor Da luz de freio ó Ah Achei tá doido Pra onde é que a gente Tinha conseguido passar Dois fios à toa Aqui pra dentro né? Até que a ideia do Daniel De querer passar a fiação Dentro do chassi Foi bem legal Porque Olha só Se não passasse por dentro aí ó Ia ter um fio aparecendo Assim como ele fez A parte dos piscas também Ela entra dentro do chassi E vem aqui ó Aparece só um pedacinho do fio A ideia aí ficou da hora E é um trabalho cara Que é extremamente complicado De fazer isso aqui Passar o fiozinho Conseguir pescar ele Lá embaixo no foro É difícil hein? Pô eu acho que nós Deveria fazer Esse motorzão aí Todo cromado Porque no meu ponto de vista O motivo de ter nascido A V-Monster cara Foi o motor Nós pegamos o motor da Titan E transformamos num V2 Tá ligado? Então Esse coração aqui ó Ele tem que aparecer Só que daí Nós podia cromar ele todo Cromar o bloco As tampas laterais As tampas de cima Do cilindro E daí nós fazia o seguinte Cara Nós pintava cilindro e cabeçote De preto Dos dois motores E lixava só as aletinhas Só a parte de fora Aqui ó Polida Como se fosse sim Polida Daí quem olhar Vai aparecer o motorzão Cromado É Não é 100% cromado É tipo 80% cromado E aqui vai ver Só o brilhozinho Da as aleta E ali dentro O detalhe em escuro Pra favorecer Assim a chamar Que tem dois cilindros Acho que ficava legal Não Acho que realmente Se fizer com esses detalhes Assim preto E depois Dado o talento Nas partes de fora Da as aleta Fica legal Pra caramba Tem de vez em quando O cara vê alguma moto Ou outra Nesse estilo Realmente essas custom Tem uns estilos Mais cabuloso Pois é Mas e a parte de tanque E para lama Cara eu acho que daí Pra parte de tanque Assim Nós podia fazer Numa cor mais clara Eu imaginava algo Meio que como se fosse Um branco Um areia Assim Um creme bem clarinho E daí as escritas Dizia pro Adri Da Adri Pint Shop Fazer escrita À mão Num Num tom Meio marrom Assim cara Talvez podia fazer O banco Nesse tom marrom Também A escrita Que tu fala O nome dela V Monster V Monster No tanque Fazendo uma letra Mais Como se fosse Essa faixa Escrito Suzuki Aqui assim Fazia escrito V Monster 250 Embaixo Olha a ideia O tanque Nesse branco Areia Que tu falou Talvez fazia Tipo um Balãozinho Maior Aqui assim Com Um detalhe Com friso E daí escrito Dentro V Monster A mão Igual tu falou No marrom Né Esse friso Tu diz No marronzinho Também Pode ser Talvez O Adri Quando a gente Fala com ele A gente sai De lá Cheio de ideia O bicho é louco Nessas motos Custom Ele manja De fazer Umas coisas Legal Ele é encarnado Né Cara E nós fazia Assim Procurava Capinha de banco Nessa mesma Cor marrom Talvez Com umas costuras Clarinhas Aí fazia Os paralamas Tanto dianteiro E traseiro Aqui Nesse mesmo Tom Clarinho No mesmo tom Do tanque Lembrando Que o banco Ele tá só A base Ainda O banco A gente pensou Bastante Será que vamos Fazer esse banco Antes De fazer a reforma Ou depois Aí decidimos Deixar para depois Mesmo Para não influenciar A cor do banco No projeto Da moto Ainda Tipo assim Vamos fazer a moto E depois Vamos fazer a porração Do banco Fazer a espuma E fazer uma capa Ideal Para a combinação De pintura Galera É isso aí O cara chega Com o tanque Em mãos Lá no pessoal Das capas E diz Eu quero Uma capa Dessa cor Aqui Vocês tem Aí é mais fácil Né Música Música Tchau. Tchau, 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 tchau.